Hoje eu vou falar pra vocês todos os problemas que eu estou enfrentando ou enfrentei com o novíssimo iPhone 15 Pro Max. Seria ele um iPhone problemático? Vamos cobrir nesse vídeo. Eu estou com o iPhone 15 Pro Max há mais de duas semanas e apesar dele ser maravilhoso, não é perfeito. O primeiro problema que logo de cara, quando eu tirei da caixa, instalei e comecei a mexer, foi no teclado. Sim, no teclado. Eu ia digitar alguma coisa e simplesmente o teclado travava. Na verdade, travar não é a palavra certa, porque ele não travava, mas ele dava umas engasgadas. Parecia que eu estava errando o lugar de apertar. Eu até fiquei preocupado, eu pensei, será que eu estou com algum problema de coordenação motora? Porque eu lembro de ter apertado naquela letra e ela não saiu. E também não dava resposta tátil de volta, então eu apertava ali e sentia que ele não dava resposta tátil, não dava aquela vibradinha que eu tinha clicado no botão. Quer dizer, na tecla. Isso me incomodou bastante, mas eu achei que era um problema de coordenação motora. Inclusive, fiquei preocupado, pensei até em marcar um médico, porque eu pensei, será que meu cérebro não está mandando a informação para os dedos apertarem no lugar certo, na hora certa? Sim, eu pensei isso. Mas para minha alegria, eu descobri ontem que esse problema não estava acontecendo só comigo. E inclusive, esse problema já foi solucionado pela Apple na atualização que saiu ontem. Sim, a Apple colocou lá dentro dos problemas solucionados, esse aí do teclado, que estava engasgando. E a atualização que resolveu isso foi a iOS 17.1. Sim, nós tivemos uma atualização grande dessa vez. Então, se você não atualizou seu iPhone, atualize. O segundo problema que eu tive com o iPhone 15 Pro Max foi no WhatsApp, quando eu estou vendo algum vídeo, alguma coisa, ouvindo um áudio, e eu quero aumentar ou diminuir o volume. Então, se eu vou no WhatsApp, numa conversa, dou play em algum áudio, eu não consigo aumentar e diminuir o volume. Esse problema não acontece sempre, mas ele é bem recorrente. Inclusive, vou testar agora, para ver se resolveu ou não esse problema. Vamos lá, procurar aqui alguma conversa de áudio. Vou mandar um áudio para a Amanda. Amanda, esse áudio é um teste para ver se o iPhone resolveu um grande problema. Agora eu vou dar play e vou tentar mexer no volume. Amanda, esse áudio é um teste para ver se o iPhone resolveu um grande problema. Está funcionando. Até vou mostrar para vocês, ó. Amanda, esse áudio é um teste para ver se o iPhone resolveu um grande problema. Ó, está funcionando. O volume está funcionando. Mas, como eu disse, esse problema não estava acontecendo sempre. Então, eu não sei se de fato foi resolvido ou se ele simplesmente não quis acontecer agora. Tomara que tenha resolvido. Agora vamos falar de outro problema que eu estou enfrentando. Esse sim, estou enfrentando ainda. Quer dizer, hoje eu não testei. Atualizou a iOS. Tem que ver se isso resolveu. Mas é um problema que você pode me dizer se está tendo ou não. Porque eu não vi ninguém falar disso por enquanto. Infelizmente, esse problema acontece nas fotos que eu tiro com o iPhone 15 Pro Max. Eu acho que tem a ver com o HDR. Eu acho que o HDR está meio burro no iPhone 15 Pro Max. As fotos estão ficando muito lindas na maior parte das vezes. Porém, o HDR, às vezes, ele simplesmente não funciona. Eu até procurei nas configurações como mexer no HDR e não encontrei. Vou mostrar uma foto que eu tirei para vocês verem. Olha só como o HDR fica esquisito. Aqui está linda a foto na parte das nuvens. Porém, olha aqui embaixo. Não dá para ver nada. Tem um gramado bonito aqui. Árvores ali. E simplesmente não dá para ver nada. Ficou tudo escurecido. Era para o HDR fazer com que isso não acontecesse. E esse problema de escurecer as informações da foto está acontecendo com muita frequência. Então, eu fico na torcida para que isso seja resolvido. Porque a gente quer fotos muito bonitas, vídeos maravilhosos. Quando se compra um iPhone, principalmente o iPhone 15 Pro Max. Só que as fotos acabam, em alguns momentos, ficando muito escuras. No iPhone 14 Pro Max, que eu tinha antes desse aqui, isso nunca aconteceu. Então, Apple, vamos arrumar isso aí? Muito obrigado. E agora vamos ao último problema que eu enfrentei com o iPhone 15 Pro Max até agora. Tem usuários, tem usuários da Apple, que falam que o iPhone não trava. E eu vou dizer para vocês, eu já tive celulares top de linha de várias marcas. E a minha favorita, tirando os iPhones, é a Samsung. E eu posso dizer para vocês que, se um top de linha da Samsung nas minhas mãos travou uma ou duas vezes em três anos, é muito. E o iPhone trava toda semana. Toda semana ele trava em alguma coisa. E isso acontece com todos os iPhones. O iPhone 13 da minha namorada. O meu iPhone 14, que eu comprei para fazer teste aqui no canal. O meu iPhone anterior, o 14 Pro Max, que sim, era o meu iPhone principal. O iPhone 13 Pro da minha irmã. E sim, o iPhone 15 Pro Max também travou. Pelo menos uma vez por semana, o iPhone 15 Pro Max trava. Geralmente, no WhatsApp. Aí o que eu faço? Vou lá, fecho o WhatsApp, encerro o aplicativo e abro de novo e o problema é sanado. Mas chega algum momento que de novo ele trava. Uma vez por semana, mais ou menos isso. Em jogos, nunca travou, pelo menos, né? Aí não perde o progresso do jogo. Mas no WhatsApp, uma vez por semana ele trava. E o Instagram também já deu uma travadinha uma vez ou outra. Nesse caso, provavelmente o problema está no WhatsApp e também no Instagram. Que lembrando, são da mesma empresa. A Meta, dono do Facebook. Mas de qualquer forma, eu usando Android, WhatsApp e Instagram nunca travaram. Quando eu usava, porque agora meu coração é todo dele. Mesmo travando uma vez por semana. É, nós somos eternos apaixonados pelo iPhone. Ele pode travar, ele pode queimar, ele pode explodir. Mas a gente vai ter um. Porque ele é maravilhoso. Nada é perfeito, não é mesmo? Brincadeiras à parte, eu estou gostando muito da experiência. Esse vídeo aqui, infelizmente, é pra falar só o que está dando de problema. Ou problema, né? Alguns probleminhas que estamos enfrentando aí. Mas o iPhone 15 Pro Max, na minha opinião, é o melhor iPhone que eu já tive, sim. Gosto muito da aparência dele. Ele ficou mais leve. Uma coisa que me incomodava absurdamente era a grossura aqui da moldura. Que dá pra ver que ficou muito bonito agora. Com a moldura bem fininha em volta da tela. O acabamento em titânio ficou muito bonito também. Finalmente eu consegui um iPhone azul, sempre quis. Temos o botão de ação, que eu gostei. Apesar de ter esperado um pouco mais, né? Ele só tem uma ação. Eu achei que por ser um botão, ele seria inteligente. Daria pra colocar uma, duas, três ações. Mas não é o caso. Apesar de travar mais ou menos uma vez por semana, o sistema é maravilhoso. As atualizações de software são frequentes, então isso é muito positivo. Tanto pra corrigir erros, como também pra trazer novidades. Ah, e claro, deixar o iPhone ainda mais seguro. Acabei de lembrar de mais um probleminha. Tava elogiando aqui e lembrei de mais um problema que eu enfrentei com o iPhone 15 Pro Max. Uma vez, a ilha dinâmica travou. Ela ficou estaqueada ali, parada, quieta na dela. Só que foi grandona, porque eu tava fazendo uma transferência do Mac pro iPhone. E quando você faz isso, via airdrop, fica aqui na ilha dinâmica a informação da porcentagem, né? Que tá transferindo o arquivo. E depois que o arquivo transferiu completamente, por uns cinco minutos, ficou bugada a ilha dinâmica dizendo que tava transferindo. Ficou lá em, sei lá, 60 e poucos por cento e não saía daquilo. Só que a transferência já tinha acabado. Mas esse problema só aconteceu uma vez. E nenhuma outra vez mais. Então eu fiquei feliz. Quer dizer, não de ter tido esse problema. Fiquei feliz dela só acontecer uma vez. Então, meus amigos, esses foram os problemas que eu tive com o iPhone 15 Pro Max até agora. Alguns já foram resolvidos e outros não. Fiquei sabendo que algumas pessoas tiveram outros problemas. O mais grave, na minha opinião, foi a tela apresentando o burn-in. Mas a Apple já informou que não é um burn-in na tela, mas sim um problema de software. E a atualização que saiu ontem já resolveu isso também. Então é aquela coisa. Nada é perfeito, infelizmente. Mas o iPhone é muito bom. Mas ele, né, não é perfeito. Então vai apresentar alguns probleminhas. Mas vem a Apple e logo corrige. Por enquanto, de 0 a 10, a minha nota é 9,8 para o iPhone 15 Pro Max. Ou 9,9, porque ele é muito bom mesmo. Agora comente aqui embaixo se você comprou algum iPhone da linha 15. E se sim, conte como está sendo a sua experiência. Teve algum problema? Algo travou? O que você está achando do iPhone 15? Esse foi meu vídeo falando os problemas enfrentados com o iPhone 15 Pro Max até agora. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. E até amanhã. Fui!